23 de março de 2020, dispensa a leitura da área da reunião anterior e a considera aprovada. Olá, boa tarde. Agora são duas horas e quatro minutos. Nós falamos ao vivo do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, onde acaba de ser aberta a reunião extraordinária remota desta quinta-feira. O comunicado é o diário legislativo do dia 21 de março de 2020 e a declaração da mesa de número 2737, de 23 de março de 2020, que regulamenta... Nós voltamos a falar ao vivo do plenário da Assembleia em Belo Horizonte, onde está reaberto os trabalhos da reunião extraordinária da tarde desta quinta-feira. O presidente e o deputado Agostinho Patrus conduz os trabalhos. Vamos acompanhar. A Assembleia preservou a continuidade das atividades legislativas para tratar de medidas de caráter urgente de combate e enfrentamento à emergência de saúde pública relacionada à pandemia de Covid-19 ou de mitigação de suas consequências sociais e econômicas, considerando a longa duração da situação de emergência em saúde pública no Estado em razão da pandemia e a necessidade da retomada gradual da atividade legislativa regular, inclusive das atividades das comissões, considerando a existência de recursos tecnológicos capazes de viabilizar a realização remota de reuniões de comissão, inclusive de audiências públicas com participação interativa de cidadãos, considerando, por fim, a necessidade de observância das recomendações das autoridades sanitárias quanto à presença e ao distanciamento de pessoas nos espaços destinados às reuniões e em suas áreas contíguas, os deputados que esses subscrevem, representando a totalidade dos membros do Colégio de Líderes, acordam que no âmbito das comissões, além das reuniões extraordinárias para apreciação remota do projeto de lei de número 1966 de 2020, previstas no Acordo de Líderes acolhido pela decisão da mesa publicada no Diário Legislativo em 22 de maio de 2020, também poderão ser realizadas, a partir de 1º de junho de 2020, reuniões extraordinárias remotas para apreciação de requerimento em comissão nos termos da linha C do inciso 2 e da linha B do inciso 3 do artigo 131 do Regimento Interno, bem como para a realização de audiência pública de comissão ou audiência de convidados nos termos do inciso 3 do artigo 131 do Regimento Interno, em dias e horários prefixados e não concomitantes com os das reuniões de plenário, observando-se as demais normas regimentais cabíveis. Decisão da mesa. A mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, em especial das previstas no artigo 74 e do inciso 1 do capítulo do artigo 78 do Regimento Interno, acolhe e determina o cumprimento do Acordo de Líderes de 28 de maio de 2020, subscrito pela totalidade dos membros do Colégio de Líderes, e estabelece as seguintes normas complementares. Artigo 1º. As reuniões extraordinárias de comissões para apreciação de requerimento de comissão nos termos da alínea C do inciso 2 e da alínea B do inciso 3 do artigo 131 do Regimento Interno, bem como para a realização de audiência pública de comissão ou de audiência de convidados nos termos do inciso 3 do artigo 131 do Regimento Interno, poderão ser realizados, a partir de 1º de junho de 2020, de forma remota, em dias úteis, exclusivamente, às segundas, terças e sextas, das nove às dez e trinta, e às segundas e sextas, às quatorze e às quinze e trinta. Parágrafo 1º. A convocação das reuniões obedecerá a ordem alfabética das comissões, com preferência para as permanentes, por meio de edital publicado no Diário do Legislativo, contendo a informação do dia, horário, local e objeto de sua realização, em atendimento ao parágrafo único do artigo 120 e do artigo 124 do Regimento Interno. Parágrafo 2º. Não será admitida a prorrogação do tempo regimental da reunião previsto no artigo 125 do Regimento Interno, ficando assegurada a transmissão pela TV Assembleia por, no máximo, uma hora e trinta minutos. Parágrafo 3º. A participação presencial no espaço destinado à reunião será limitada a três parlamentares e ou convidados, atendendo-se às orientações do distanciamento mínimo entre os presentes. Parágrafo 4º. A participação de cidadãos em audiência pública ocorrerá exclusivamente por meio de ferramenta de interatividade disponível no portal da Assembleia. Artigo 2º. Os requerimentos a que se refere o inciso 3 do capítulo do artigo 103 do Regimento Interno serão considerados aprovados conclusivamente, caso sejam de autoria da comissão competente, para sua apreciação, aplicando-se aos demais requerimentos a regra do item 2.5 do Acordo de Lidas, publicado na edição de 21 de março de 2020 do Diário Legislativo. Aplicam-se as reuniões de comissão no que couber as normas constantes da Deliberação 2.737 de 2020. Essa decisão entra em vigor na data de sua publicação. Assina a mesa da Assembleia. Votação em turno único do projeto de resolução de número 99 de 2020 da mesa da Assembleia, que reconhece o estado de calamidade pública nos municípios de Assucena, Arceburgo, Maldim, Bugre, Caetanópolis, Camanducai, Capitão Enéas, Caranaíba, Caratinga, Carmo do Paranaíba, Casa Grande, Catasaltas, Caxambu, Coluna, Divisópolis, Dores do Indaiá, Ervalha, Frutal, Guidoval, Embé de Minas, Ipaba e Piaçu, Joatuba, Mantena, Matias Lobato, Nova Lima, Nova Oriente de Minas, Perdões, Periquito, Pirajuba, Piranguçu, Raul Soares, Ressaquinha, Ribeirão Vermelho, Riacima, Ri Paranaíba, Santo Antônio do Monte, Santo Antônio do Anta e Silvernânia, em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. Ferido caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, vem o projeto ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa, número 2.737 de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designa relator da matéria, o deputado André Quintão, indaga de vossa excelência, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra o relator deputado André Quintão. Fundamentação. Os atos normativos municipais que declaram estado de calamidade pública nos municípios referidos anteriormente, foram submetidos à apreciação da Assembleia para fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal em Razão dos Impactos Socioeconômicos e Financeiros decorrentes da pandemia de Covid-19. Após parecer da mesa da Assembleia, que concluiu pelo reconhecimento do estado de calamidade pública nos municípios mencionados, cabe agora emitir parecer sobre o projeto de resolução apresentado com esse fim. Inicialmente, observamos que o projeto de resolução é o instrumento legislativo adequado para, conforme o artigo 194 do Regimento Interno desta Casa, regular matéria de competência privativa do disposto no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo tal dispositivo, enquanto perdurar a situação de calamidade, serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições referentes à recondução a. Da despesa total com pessoal aos limites percentuais da receita corrente líquida estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal para cada poder ou órgão, artigos 23 e 70. b. Da dívida consolidada aos seus limites, artigo 31. Além disso, o município será dispensado do atingimento dos resultados fiscais e da limitação de empenho prevista no artigo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Trata-se de medida necessária em face do cenário instaurado pela pandemia do coronavírus, Covid-19, já que seus impactos transcendem a saúde pública e afetam a vida de toda a sociedade. Nesse contexto, em vista do panorama mundial, constatamos que há razões suficientes para o reconhecimento da pandemia do coronavírus como uma situação anormal, passível de enquadramento no estado de calamidade pública. É imperativo destacar que o Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, já reconheceu em âmbito federal a situação da pandemia como calamidade pública, bem como esta Assembleia Legislativa reconheceu, por meio da Resolução 5529, de 31 de março de 2020, a situação de calamidade na esfera estadual, ratificando o decreto do governador. Assim, pelas circunstâncias fáticas em que esses municípios se encontram, tanto no que tange à saúde pública, quanto no que diz respeito aos aspectos econômicos e sociais, configurando-se, segundo os termos do artigo 2º, inciso 4º do Decreto Federal 7257-2010, como uma situação anormal, capaz de causar danos e prejuízos que implicam o comprometimento substancial da capacidade de resposta do Poder Público Municipal, afigura-nos como indispensável o reconhecimento da situação de calamidade pública, viabilizando aos Poderes Executivos locais, alocarem maior volume de recursos para o enfrentamento da situação. Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 99-2020, em turno único, na forma apresentada. Este é o parecer, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado André. Então, a Presidência vai interromper a presente reunião para entendimentos, solicita aos líderes que prestem atenção às suas caixas de mensagem, porque faremos uma reunião remota dentro dos próximos cinco minutos para entendimentos a respeito dos projetos da pauta. O Patrúcio comando os trabalhos. ...municipais e dos convênios feitos pelos hospitais públicos e hospitais filantrópicos, provenientes de repassos estaduais. Aferido caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, vem o projeto ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa nº 2.737-2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a Presidência designa a relator da matéria, o deputado Ulisses Gomes, e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Presidente, solicito o prazo regimental para apresentar em outro momento o parecer. E da mesma forma, aproveito para justificar, presidente, a excelente iniciativa dos autores, que tiveram, tem como intenção, obviamente, oferecer às entidades filantrópicas, hospitais e municípios, oportunidade de saldos remanescentes de convênios serem utilizados para outras atividades e outros investimentos. Mas, dado a intenção que tivemos de atender no último momento, a intenção do autor de acrescentar mais um artigo, para que a gente possa ter tempo de também colher mais sugestões de deputados diante dessa proposta, eu gostaria de solicitar, então, o prazo regimental para aprofundarmos o projeto. É regimental. A presidência informa aos deputados que o prazo regimental é de 24 horas. Votação em turno único do projeto de lei de número 1.702 de 2020 do deputado João Leite, que institui procedimentos para assistência domiciliar e interdisciplinar para idosos. Aferido o caráter de urgência pelo colégio de líderes, o projeto passou a tramitar em turno único e vem ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa número 2.737 de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designa relator da matéria e o deputado André Quintão indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, o relator deputado André Quintão. De autoria do deputado João Leite, projeto de lei em análise e institui procedimentos para assistência domiciliar e interdisciplinar para o idoso. Fundamentação. A proposição em análise visa criar o Programa Estadual de Assistência Domiciliar Interdisciplinar para Idosos, com o objetivo de oferecer tratamento clínico multidisciplinar no próprio domicílio a pacientes idosos estáveis. Para implementar o programa, o Estado poderá afirmar convênios, protocolos ou outros instrumentos correlatos com os municípios. Examinando a proposição sobre o aspecto da constitucionalidade formal, verifica-se que a matéria relativa à proteção e defesa da saúde insere-se no âmbito da competência legislativa do Estado, de modo concorrente com a União e o Distrito Federal, nos termos do artigo 24 da Constituição da República. Cabe destacar também que, nos termos do artigo 23, inciso 12, constitui competência comum da União, Estados e Municípios e Distrito Federal combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Por outro lado, é admissível, mediante iniciativa parlamentar, a fixação de diretrizes de políticas públicas estaduais, não se admitindo, todavia, que a proposição entre em detalhes ou disponha sobre competências de órgãos da administração pública direta e indireta, permanecendo a cargo do Poder Executivo, definir a melhor forma de implementá-las. No que se refere ao conteúdo do projeto, é sabido que o processo de envelhecimento é caracterizado por alterações fisiológicas e funcionais que, embora variem de um indivíduo para outro, acarretam aumento na predisposição ao surgimento de determinadas doenças e suas complicações. Nesse sentido, é importante observar que o projeto de lei em exame foi apresentado no contexto da atual pandemia de Covid-19 e que os idosos constituem grupo de risco para a ocorrência de complicações e óbitos em decorrência da doença. Entre os fatores que sustentam a adoção do atendimento domiciliar, destacam-se a manutenção dos pacientes em seu ambiente familiar e a redução dos custos com a assistência hospitalar. De forma mais específica, o atendimento domiciliar para a pessoa idosa visa preservar a sua autonomia, evitar a sua institucionalização e diminuir as reinternações e os riscos de infecção hospitalar. Pelo exposto, considerando-se a viabilidade jurídica e o contexto meritório do projeto de lei em exame, manifestamos-nos pela sua aprovação. Entendemos que a medida proposta contribui para a proteção dos direitos dos idosos, conferindo a eles a devida prioridade no contexto da pandemia provocada pela Covid-19. Contudo, após análise do projeto original e das sugestões dos deputados João Leite, Mauro Tramonte e Bartô, apresentamos ao final do parecer o substitutivo número 1, com vista a adequá-lo à técnica legislativa e corrigir os vícios de constitucionalidade apontados anteriormente. Entre as alterações propostas, destacamos a incorporação da matéria à Lei nº 23.631, de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 causada pelo novo coronavírus. Conclusão, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 17.02, de 2020, na forma do substitutivo nº 1. Este é o parecer, presidente. Muito obrigado, deputado André Quintão. Votação em turno único do projeto de lei nº 1934, de 2020, da deputada Ione Pinheiro, que determina a criação do serviço virtual de informação e acolhimento às famílias com parente internado com doenças infectocontagiosas durante endemias, epidemias e pandemias em hospitais públicos, privados ou de campanha sediados no estado. Aferido o caráter de urgência pelo colégio de líderes, o projeto passou a tramitar em turno único e vem ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa, nº 2.737, de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designa relator da matéria, o deputado Ulisses Gomes, indaga de vossa excelência, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o relator deputado Ulisses Gomes. Apareceu em plenário de turno único do projeto de lei nº 1934. De autoria da deputada Ione Pinheiro, o projeto de lei nº 1934, presidente, determina a criação do serviço virtual de informação e acolhimento às famílias com parente internado com doenças infectologiosas, infectocontagiosas, durante epidemias, endemias ou pandemias em hospitais públicos, privados ou de campanha sediados no Estado de Minas Gerais. Incluído no projeto, na hora do dia, para deliberação em turno único, vem a fundamentação do projeto de lei. Em análise, tem como objetivo, então, determinar os hospitais públicos, privados e de campanha no nosso Estado, que prestem serviço de informação virtual aos familiares de pacientes internados com doenças infectocontagiosas e que lhes ofertem acolhimento. Segundo a autora do projeto, deputada Ione, devido aos protocolos de isolamento a que os pacientes com suspeita ou diagnóstico de COVID-19 infectados são submetidos, os familiares estão encontrando dificuldades de acompanhar sua evolução clínica. A autora alega, então, que promover essas informações por meio de um serviço virtual traria mais tranquilidade a esses familiares e os protegia do risco de contágio, sendo que não seria necessário se deslocarem até a unidade hospitalar. A fim de reduzir os riscos de contaminação por coronavírus dos familiares dos pacientes internados com COVID-19, na maioria dos hospitais, a visita a esses pacientes está suspensa de acordo com o protocolo de manejo clínico do coronavírus na atenção especializada elaborado pelo Ministério da Saúde. Se, por um lado, a medida traz maior segurança à saúde desses familiares, por outro lado, de fato, dificulta o acompanhamento da evolução clínica do paciente internado. Em relação aos aspectos jurídicos constitucionais, a proposição não encontra empecilhos à sua tramitação. Entendemos ainda que a medida proposta visa materializar os princípios da transparência e do acesso à informação decorrentes do princípio constitucional da publicidade incerto no capte do artigo 37 da Constituição da República. Por fim, julgamos que a divulgação diária de informações acerca da situação clínica do paciente internado com suspeita de diagnóstico COVID aos familiares ou à pessoa próxima por ele indicado com o princípio de dignidade da pessoa humana, garantido no inciso 3º do artigo 1º da Constituição. Considerando a necessidade de consolidar a produção legislativa e trazer mais organização ao arcabouço jurídico do Estado, julgamos que as determinações contidas no projeto em exame devem ser inseridas na Lei nº 23.631 que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do Estado de calamidade pública decorrente da pandemia COVID-19 causada pelo coronavírus. Desta forma, presidente, apresentamos no final um parecer com o substitutivo número 1 ao projeto em análise. Agradecendo também a compreensão do deputado Raul Belen que apresentou a emenda, mas que corresponde a um outro projeto a ser discutido nesta casa também e por isso não foi acolhido neste projeto. O substitutivo, senhor presidente, para ficar claro para os demais, para todos os deputados que acompanham, acrescenta o artigo 6º A na lei, o substitutivo número 1, a lei 23.631 de 2 de abril de 2020 que dispõe sobre a adoção de medidas para enfrentamento do Estado de calamidade pública decorrente da pandemia de coronavírus. artigo 1º fica acrescentado à lei 23.631 de 2 de abril de 2020 o artigo A o artigo 6º a linha A os hospitais públicos privados e de campanha disponibilizarão diariamente preferencialmente de maneira remota informações acerca da situação clínica de paciente internado com suspeita ou diagnóstico de corona de covid-19 a familiar ou outra pessoa previamente indicados pelo paciente e cadastrado nas unidades hospitalares. Parágrafo único os hospitais de que se trata o CAPT devem oferecer sempre que possível serviço de acolhimento e suporte psicológico destinados a familiar de paciente internado com suspeita ou com diagnóstico de covid-19 este é o substitutivo seu presidente e diante do exposto somos pela aprovação do projeto de lei 1934 de autoria da deputada Ione Pinheiro na forma do substitutivo número 1 votação em turno único do projeto de lei de número 1972 de 2020 das deputadas Andréia de Jesus Leninha e Ana Paula Siqueira que dispõe sob medidas de garantia de equidade na atenção integral à saúde da população negra em casos de epidemias ou pandemias surtos provocados por doenças contagiosas ou durante a decretação de estado de calamidade pública aferido caráter de urgência pelo colégio de líderes o projeto passou a tramitar em turno único e vem ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa número 2737 de 2020 nos termos do artigo terceiro da mesma deliberação a presidência designa relator da matéria o deputado André Quintão indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer sim presidente com a palavra o relator deputado André Quintão a proposição em análise visa implementar medidas que garantam a equidade na atenção integral à saúde da população negra em casos de surtos epidemias ou pandemias provocados por doenças contagiosas ou durante a decretação de estado de calamidade pública observados os preceitos constantes no estatuto da igualdade racial faz mister destacar que a tramitação do pl 1972 2020 neste parlamento é agora não apenas urgente mas também oportuna afinal a pandemia desencadeada pela covid-19 hoje vivenciada em Minas Gerais e em todo território nacional tem demonstrado o potencial de atingir mais ampla e fatalmente determinados segmentos em especial aqueles historicamente segregados e excluídos portanto a situação da população negra é merecedora de atenção pois a ela estão associados indicadores que sinalizam diversas vulnerabilidades desde as socioeconômicas até as de maior prevalência de certas doenças crônicas e infecciosas tais como anemia falciforme diabetes mellitus tipo 2 hipertensão arterial e deficiência de glicose 6 fosfato desidrogenase daí decorre a premência da tomada de medidas céleres no tocante a proteção e defesa da sua saúde na forma de uma discriminação positiva conforme objetiva a proposição e comento sob a ótica dos direitos humanos destaque-se que ações públicas com recorte de raça e de cor da pele comumente surgem como forma de enfrentamento à prática de discriminação e intolerância constituindo as chamadas ações afirmativas também denominadas ações positivas discriminação positiva ou discriminação reversa o fim igualitário no caso dessas ações é buscado oferecendo-se condições desiguais aos desiguais na medida de sua desigualdade a fim de que se equiparem e desfrutem de condições efetivas de igualdade nessa perspectiva pode-se avaliar que a proposição em análise constitui uma ação afirmativa uma vez que visa a execução de medidas excepcionais e imediatas como complementares às ações emergenciais já em curso de modo a promover a equidade étnico-racial especialmente no que se refere à atenção à saúde integral da população negra nos casos em que prevê a relevância da iniciativa nessa ótica reside em dois pilares no primeiro tem-se o reconhecimento já há alguns anos da existência de discriminação ético-racial no âmbito dos serviços e atendimentos oferecidos no SUS isso dando origem à política nacional de saúde integral da população negra importante esclarecer que a discriminação étnico-racial no âmbito do atendimento à atenção à saúde e em diversas outras situações está atrelada a traços de aparência como cor da pele cabelo formato do nariz entre outros e revela-se não apenas em atitudes manifestamente distintivas mas também no chamado racismo institucional aquele que extrapola a esfera e as ações individuais e passa para o plano das instituições sejam públicas ou privadas concretizando-se em situações que dificultam ou impedem o acesso em certos espaços e a determinados serviços e ressalte-se são práticas bastante comuns em que pese a existência de diversas leis e regras que as proíbem ou condenem e do disposto no estatuto da igualdade racial o outro pilar relevante sustenta-se em dados um deles é bastante recente constando no modeletim epidemiológico do ministério da saúde divulgado na primeira semana de maio em face de tais dados especialistas avaliaram se tratar menos da incidência da doença do que da desigualdade no acesso à saúde no Brasil e entidades denunciaram que as populações negras estão mais vulneráveis ao coronavírus do que os brancos tal se deve ao fato que segunda a mesma avaliação provavelmente as pessoas de cor preta e parda estão sendo negligenciadas e estão tendo menos acesso a atendimentos e a exames isso é real e causa uma falsa informação de que os brancos são mais infectados o que é bem improvável o mesmo alerta foi dado pela associação brasileira de saúde coletiva e os dados atuais infelizmente já indicam que o coronavírus chegou às periferias antes do que se pensava e só reforçam que as questões relacionadas à saúde e as doenças nas sociedades têm forte determinação social e racial isso revela um quadro grave e preocupante inclusive porque de acordo com dados do censo 2010 do IBGE 53,5% da população mineira se autodeclarou negra ou seja pessoas que se dizem pretas ou pardas conforme o critério adotado pelo próprio IBGE e não raramente em Minas Gerais assim como no Brasil o aspecto raça cor coincide com melhores ou piores condições de vida desde moradia e renda até o acesso à saúde integral e ao saneamento básico passando pelos níveis de escolaridade empregabilidade e remuneração e maior ou menor presença entre a população prisional e as vítimas de homicídios pode-se considerar portanto que a população negra está mais exposta à covid-19 e é identificada como grupo de risco seja por conta do menor acesso aos serviços de saúde em decorrência de questões socioeconômicas seja pelas comorbidades específicas que a atingem a exemplo da anemia falciforme a qual pode provocar a síndrome toráxica aguda cujos sintomas podem ser confundidos com os provocados pela covid-19 tais apontamentos evidenciam que a proposição em tela sustenta-se em razoabilidade e conveniência na ótica de seu mérito sendo pertinente e procedente em especial no atual cenário de pandemia desencadeada pelo vírus da covid-19 em relação à inclusão do quesito raça-cor nos protocolos e notificações e boletins epidemiológicos previstos na proposição exame esclarecemos que o ministério da saúde reconhece a importância de que os dados oficiais sejam categorizados por raça e cor de forma a orientar a gestão das políticas públicas no sentido de proteger a saúde e a vida da população negra do ponto de vista jurídico a atividade legislativa do estado federado é válido pois a proteção à saúde é matéria de competência legislativa concorrente nos termos do inciso 12 do artigo 24 da constituição federal quanto à competência para deflagrar o processo legislativo os elementos que exorbitavam os limites para a iniciativa parlamentar foram contornados no substitutivo que consta na conclusão deste parecer diante disso a forma na qual a matéria será apreciada não apresenta óbice para sua tramitação e aprovação outro aspecto a ser considerado é o princípio da consolidação das leis para melhor organização do arcabouço jurídico estadual entendemos que as medidas previstas no projeto devem ser incorporadas à lei 23.631 de 2 de abril de 2020 que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de covid-19 causada por coronavírus assim julgamos que o projeto de lei em análise deveria ser proposto na forma de lei modificativa pelo exposto considerando a viabilidade jurídica de se estabelecer diretriz para a ação governamental e o conteúdo meritório da proposição manifestamos por sua aprovação e com vistas a aperfeiçoar seu conteúdo original e aprimorar a técnica legislativa apresentamos ao final do parecer o substitutivo número 1 destacamos ainda as contribuições recebidas das autoras do projeto durante a confecção do parecer e dos deputados Mauro Tramonte e Guilherme da Cunha registro também aqui sugestões do deputado Cássio Soares para a elaboração do substitutivo o qual as incorpora inclusive no sentido de ampliar o escopo da proposição original a outros grupos étnico-raciais e povos e comunidades tradicionais no que couber conclusão diante do exposto somos pela aprovação do projeto 19-72-2020 na forma do substitutivo número 1 esse é o parecer muito obrigado deputado André Quintão votação em turno único do projeto de lei de número 1984 de 2020 do deputado Carlos Henrique que altera a lei número 23.631 de 2 de abril de 2020 que dispõe sob a adoção de medidas para enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de covid-19 causado por coronavírus aferido o caráter de urgência pelo colégio de líderes o projeto passou a tramitar em turno único e vem ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa número 2.737 de 2020 nos termos do artigo 3º da mesma deliberação a presidência designa relator da matéria deputado Ulisses Gomes indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer sim presidente com a palavra o relator deputado Ulisses Gomes de autoria do nobre deputado Carlos Henrique o projeto de lei empígrafo altera a lei 23.631 de 4 de abril de 2020 que dispõe sobre a adoção de medidas para enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia covid-19 causada por coronavírus a proposição seu presidente em análise visa alterar a lei 23.631 que dispõe então sobre a adoção de medidas para enfrentamento do estado de calamidade da pandemia covid-19 e propõe então incluir o grupo constituído por mães chefes de família sem cônjuge ou companheiro em situação de pobreza na diretriz de concessão de renda mínima emergencial e temporária com vistas a garantir a sobrevivência segurança alimentar e higiene necessária à prevenção do covid-19 quanto aos aspectos jurídicos constitucionais examinados examinando o parágrafo primeiro do artigo 61 da constituição da república e o artigo 66 da constituição do estado que tratam respectivamente das leis de iniciativa privativa do presidente da república e de leis de iniciativa privada dos três poderes do estado não constatamos óbvices à iniciativa do parlamentar no projeto em análise entendemos ademais que a matéria se insere no domínio de competência legislativa e estadual em razão da competência comum da união dos estados e dos municípios para cuidar da assistência pública conforme o artigo 23 da constituição da república conforme apresentado na justificativa do projeto a pandemia covid-19 provocada pelo novo coronavírus traz à tona a necessidade de proteger os grupos mais vulneráveis da população o projeto em análise reconhece a vulnerabilidade das mulheres com filhos sem cônjuge ou companheiro com grupo populacional a ser protegido pelo estado o número de domicílios chefiados por mulheres cresceu no país nas últimas décadas de acordo com dados do IBGE em 1995 23% dos domicílios tinham mulheres como pessoas de referência passados 20 anos esse número chegou a 40% em Minas Gerais o número de domicílios chefiados por mulheres em 2017 correspondia a quase 3 milhões de domicílios ressalta-se que esse crescimento pode ser tanto um indicativo de maior independência das mulheres quanto de sua maior vulnerabilidade dado o agravamento das vulnerabilidades sociais provocada pela pandemia do COVID-19 presidente consideramos que a proposição pode contribuir para assegurar proteção social às mães com filhos sem cônjugues ou companheiros em situação de pobreza com o fim de aperfeiçoar a proposição o deputado Mauro Tramonte sugeriu acrescentar os atletas profissionais mineiros que estiverem em situação de hipossuficiência entre os grupos a serem beneficiados pela concessão da renda mínima emergencial entendemos que a medida proposta pelo nobre deputado se distancia do objetivo essencial da proposição oferecer proteção social às mulheres sem cônjuges ou companheiros e com filhos em situação de pobreza por esse motivo não acolhemos a iniciativa proposta pelo nobre deputado também o deputado Guilherme da Cunha sugeriu alterar a proposição para ampliar o público atendido substituindo a referência a mulheres sem cônjuges ou companheiros e com filhos por pessoa responsável pelo sustento da unidade familiar o deputado alegou a necessidade de neutralizar a questão de gênero presente na proposição dessa forma não consideramos pertinente essa alteração sugerida uma vez que o objetivo primeiro do projeto de lei em análise é justamente compensar a desigualdade de gênero relativa à renda apresentada pelo autor desta forma então presidente agradecendo a compreensão e a iniciativa dos novos deputados não acolhemos estas propostas diante do exposto apresentamos pela aprovação do projeto de lei na forma do original do projeto de lei 1984 da forma apresentada muito obrigado deputado Ulisses Gomes solicito aos deputados que se conectem à plataforma do Cileges pois iniciaremos as votações a presidência vai submeter a matéria a votação as matérias a votação pelo processo nominal e remoto por meio da plataforma do Cileges de conformidade com a deliberação da mesa de número 2737 de 2020 votação em turno único do projeto de resolução 99 de 2020 da mesa da assembleia que reconhece o estado de calamidade pública nos municípios que menciona em decorrência da pandemia de covid-19 causada pelo coronavírus em votação o projeto comparecer pela aprovação em votação Neste momento os deputados estão votando o projeto de resolução da mesa que decreta situação de calamidade pública em 39 municípios mineiros em decorrência da pandemia da covid-19 o objetivo é dar mais autonomia financeira e administrativa para as prefeituras que sejam a o o o o o o o o o Amém. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Em votação, o projeto de resolução da mesa da Assembleia que decreta a situação de calamidade pública em 39 cidades de Minas Gerais, por causa da pandemia da Covid-19. Com a aprovação dessa situação de calamidade, as prefeituras têm maior autonomia financeira e administrativa para estenderem os prazos e os limites da lei de responsabilidade fiscal. A situação de calamidade pública vale pelo prazo de 120 dias. Com essa aprovação da situação de calamidade pública, as cidades podem, por exemplo, adotar medidas como o fechamento de rodovias, podem instituir barreiras sanitárias, determinar quarentena e isolamento social e ainda podem contratar pessoal de modo emergencial. Resultado da votação. Votaram sim 59 senhoras e senhores deputados. Votaram não 6 senhoras e senhores deputados. Houve ainda um voto em branco. Portanto, está aprovado o projeto de resolução número 99 de 2020. Votação em turno único do projeto de lei de número 1702 de 2020 do deputado João Leite, que institui procedimentos para assistência domiciliar interdisciplinar para idosos. Em votação, o substitutivo número 1 comparecer pela aprovação. Em votação. Em votação agora o projeto de lei do deputado João Leite, que prevê a adoção de medidas para enfrentar o estado de calamidade pública por causa do novo coronavírus, para dar assistência domiciliar interdisciplinar para os idosos. O intuito do projeto é oferecer um tratamento clínico multidisciplinar no próprio domicílio dos pacientes idosos estáveis. Obrigada. 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 A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Obrigada. Os deputados votam na segunda chamada para o projeto de lei do deputado João Leite, que prevê a adoção de medidas para proteger os idosos durante a pandemia da Covid-19. Esta proposta de lei prevê um tratamento clínico multidisciplinar no próprio domicílio de pacientes idosos que estejam estáveis. A proposta prevê, por exemplo, a realização de atividades terapêuticas e de autocuidado no domicílio dos idosos, com o objetivo de promover a sua autonomia durante o isolamento social. Outro benefício previsto no projeto é o fornecimento domiciliar de medicamentos prescritos para os idosos. Resultado da votação. Votaram sim 64 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o projeto de lei número 1702 de 2020, na forma do substitutivo número 1. Votação em turno único do projeto de lei número 1934 de 2020, da deputada Ione Pinheiro, que determina a criação do serviço virtual de informação e acolhimento às famílias com parente internado com doenças infectocontagiosas durante endemias, epidemias e pandemias, em hospitais públicos, privados ou de campanha sediados no Estado. Em votação, substitutivo número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Em votação agora, o projeto de lei da deputada Ione Pinheiro, que prevê o serviço virtual de informação e acolhimento para as famílias durante a pandemia da Covid-19. O projeto determina que os hospitais públicos, os privados e os de campanha localizados no Estado, prestem um serviço de informação virtual e acolhimento para os familiares dos pacientes que estiverem internados com doenças infectocontagiosas durante a pandemia. O projeto de lei da deputada Ione Pinheiro, que prevê o serviço virtual de informação e acolhimento para os familiares dos pacientes que estiverem internados com doenças infectocontagiosas durante a pandemia. O projeto de lei da deputada Ione Pinheiro, que prevê a deputada Ione Pinheiro, que prevê o serviço virtual de informação. Pelo texto, os hospitais públicos, privados e os de campanha devem disponibilizar diariamente, preferencialmente de maneira remota, as informações sobre a situação clínica dos pacientes internados com suspeita ou com diagnóstico confirmado de Covid-19 para os familiares ou outras pessoas indicadas pelo paciente. Os hospitais também devem oferecer, sempre que possível, serviço de acolhimento e suporte psicológico para os familiares. Votaram sim 65 senhoras e senhores deputados, votaram não 2 deputados, não houve voto em branco, portanto, está aprovado o projeto de lei de número 1934 de 2020, na forma do substitutivo número 1. votação em turno único do projeto de lei de número 1972 de 2020 das deputadas Andréa de Jesus, Leninha e Ana Paula Siqueira, que dispõem sob medidas de garantia da equidade na atenção integral à saúde da população negra em caso de epidemias ou pandemias, surtos provocados por doenças contagiosas ou durante a decretação de estado de calamidade pública. Em votação substitutivo número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Em votação agora o projeto de lei das deputadas Andréa de Jesus, Leninha e Ana Paula Siqueira, que trata da adoção de medidas para garantir a equidade na atenção integral à saúde da população negra durante a pandemia do novo coronavírus. Outros grupos étnicos, raciais e povos e comunidades tradicionais também foram incorporados ao projeto, como parcelas da população que devem receber atenção adequada das políticas públicas no enfrentamento da Covid-19. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. Agora a segunda chamada para a votação do projeto de lei que busca garantir a igualdade na atenção integral à saúde da população negra durante a pandemia do novo coronavírus. E também garantir a igualdade de atenção integral da saúde de outros grupos étnicos, raciais e também das comunidades tradicionais no estado. A matéria ainda prevê a divulgação de estatísticas sobre a Covid-19 que incluam as variáveis relativas à cor e à raça e situação de vulnerabilidade social e comorbidades pré-existentes. O projeto também diz que o governo deve capacitar os profissionais de saúde para coletar esses dados. A população negra é tida como um grupo de risco por ter menos acesso aos serviços de saúde e pela grande incidência de algumas doenças, como por exemplo, a anemia falciforme. Resultado da votação. Votaram sim, 58 senhoras e senhores deputados. Votaram não, 6 senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco, portanto está aprovado o projeto de lei de número 1.972 de 2020 na forma do substitutivo número 1. A presidência registra que o deputado Marquinhos Lemos perdeu a sua conexão durante a votação do projeto 1.702. E não podemos retificar o seu voto, mas ele solicita que informe que votaria sim. Votação em turno único do projeto de lei de número 1.984 de 2020 do deputado Carlos Henrique, que altera a lei número 23.631 de 2 de abril de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas para enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 causada por coronavírus. Em votação. O projeto comparecer pela aprovação. Em votação. Agora em votação o projeto de lei do deputado Carlos Henrique, que busca garantir a concessão de renda mínima emergencial para as mães em situação de pobreza, sem cônjuge ou companheiro. O autor do projeto, o deputado Carlos Henrique, argumenta que a pandemia da Covid-19 trouxe à tona a preocupação com os grupos mais vulneráveis e que essas mães são consideradas pelos programas de transferências de renda federal. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Em votação. A proposta reconhece a vulnerabilidade da mulher chefe de família em situação de pobreza e argumenta que o número dessas mulheres tem crescido no país. Em Minas Gerais, por exemplo, são mais de 3 milhões de domicílios chefiados por mulheres, sem cônjuge ou companheiro. Resultado da votação, votaram sim 59 senhoras e senhores deputados, votaram não 4 senhores deputados, não houve voto em branco, portanto está aprovado o projeto de lei de número 1984 de 2020. A presidência, votação dos pareceres de redação final. A presidência designa relator o deputado André Quintão para emitir os pareceres de redação final do projeto de resolução número 99 de 2020 e dos projetos de leis números 1.702, 1.934, 1.972 e 1.984 de 2020. Indaga de vossa excelência se está em condições. Sim, presidente. Com a palavra o relator, deputado André Quintão. Opino por dar as proposições à redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres, pares, deputados e deputadas durante a tramitação. Muito obrigado, deputado André Quintão. A presidência vai submeter os pareceres de redação final, a votação pelo processo nominal e remoto por meio da plataforma do Cileges. Atenção, senhoras e senhores deputados, votaremos os pareceres de redação final pela plataforma do Cileges. Votação do parecer de redação final do projeto de resolução número 99 de 2020. Em votação. Neste momento, os deputados votam pareceres de redação final dos projetos já aprovados nesta reunião extraordinária nesta quinta-feira. Cinco projetos foram aprovados pelos deputados. Todos eles tratam de medidas para ajudar no combate à pandemia de covid-19. Legenda Adriana Zanotto A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados agora confirmam na segunda chamada a votação dos pareceres de redação final dos cinco projetos que já foram aprovados na tarde desta quinta-feira. Todos eles tratam da pandemia do novo coronavírus. Os deputados aprovaram, por exemplo, um projeto que decreta a situação de calamidade pública em 39 municípios mineiros. E isso permite com que as prefeituras tenham mais autonomia financeira e administrativa para tomar medidas de combate à pandemia. Os deputados também aprovaram nesta tarde um projeto, por exemplo, que trata da adoção de medidas para proteger os idosos em tempos de pandemia. Eles também aprovaram um projeto que trata do serviço virtual de informação e acolhimento às famílias que têm parentes internados em hospitais com suspeitas da Covid-19. votaram sim 56 senhoras e senhores deputados, votaram não 6 senhoras e senhores deputados, não houve voto em branco, portanto está aprovado o parecer de redação final do projeto de resolução número 99 de 2020. Votação do parecer de redação final do projeto de lei número 1.702 de 2020. Em votação. Agora em votação, o parecer de redação final do projeto 1.702. Esse projeto é do deputado João Leite e prevê a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública da pandemia da Covid-19 para dar assistência domiciliar interdisciplinar para os idosos. O objetivo do projeto é oferecer um tratamento clínico multidisciplinar no próprio domicílio dos idosos. Segunda chamada de votação. Em votação. Em votação. Agora a segunda chamada para votarem a redação final do projeto de lei que trata das medidas de proteção e assistência domiciliar aos idosos durante a pandemia da Covid-19. A proposta prevê, por exemplo, a realização de atividades terapêuticas e de autocuidado no domicílio dos idosos para promover a autonomia dos idosos durante o isolamento social. A proposta também prevê o fornecimento domiciliar de medicamentos para os idosos. Resultado da votação. Votaram sim 60 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei de número 1.702 de 2020. Votação do parecer de redação final do projeto de lei número 1.934 de 2020. Em votação. Agora os deputados votam a redação final do projeto que já foi aprovado nesta tarde da deputada Ione Pinheiro. Esse projeto trata do serviço virtual de informação e acolhimento às famílias durante a pandemia do novo coronavírus. A proposta determina que os hospitais públicos, privados ou de campanha prestem informações virtuais e também prestem acolhimento aos familiares de pacientes internados com suspeita ou diagnóstico confirmado de Covid-19. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora a segunda chamada para os deputados confirmarem a redação final do projeto de lei que determina que os hospitais públicos, privados e de campanha disponibilizem diariamente, de maneira remota, informações sobre a situação clínica de pacientes internados com suspeita ou com diagnóstico confirmado de Covid-19 aos familiares ou outras pessoas previamente indicadas pelo paciente. A proposta também prevê que os hospitais forneçam sempre que possível serviços de acolhimento e suporte psicológico para os familiares dos pacientes. Resultado da votação. Votaram sim 57 senhoras e senhores deputados. Um deputado votou não e não houve voto em branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei número 1934 de 2020. Votação do parecer de redação final do projeto de lei de número 1972 de 2020. Em votação. Agora os deputados votam a redação final do projeto de lei 1972 das deputadas Andréia de Jesus, Leninha e Ana Paula Siqueira. Elas propuseram a adoção de medidas para garantir a equidade na atenção integral à saúde da população negra durante a pandemia do novo coronavírus. O projeto também incluiu no rol de beneficiados outros grupos étnicos, raciais e os povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais para que eles recebam atenção adequada das políticas públicas nesta pandemia do novo coronavírus. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora a segunda chamada de votação para que os deputados confirmem como vai ficar a redação final do projeto de lei que garante a igualdade na atenção integral à saúde da população negra durante a pandemia do novo coronavírus. A proposta prevê, por exemplo, a divulgação de estatísticas sobre a Covid-19 que incluam as variáveis relativas à cor e à raça e também à situação de vulnerabilidade social e às comorbidades pré-existentes. O projeto também prevê, por exemplo, a capacitação dos profissionais de saúde para coletar esses dados. De acordo com a justificativa do projeto, a população negra é um grupo de risco por ter menos acesso aos serviços de saúde e também pela grande incidência de algumas doenças, como, por exemplo, a anemia falciforme. Resultado da votação. Votaram sim, 55 senhoras e senhores deputados. Votaram não, 3 senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei número 1972 de 2020. Votação do parecer de redação final do projeto de lei número 1984 de 2020. Em votação. Os deputados agora vão votar a redação final do projeto de lei 1984 do deputado Carlos Henrique. Ele quer garantir a concessão de renda mínima emergencial para as mães em situação de pobreza que não tenham cônjuge e nem companheiro. O deputado Carlos Henrique argumentou, na justificativa do projeto, que a pandemia da Covid-19 trouxe à tona a preocupação com os grupos mais vulneráveis da nossa sociedade, e as mães em situação de pobreza sem cônjuge ou companheiro se enquadram nesse rol. A proposta reconhece a vulnerabilidade da mulher como chefe de família, segundo a justificativa do projeto. E traz que, em Minas Gerais, hoje, são mais de 3 milhões de domicílios chefiados por mulheres. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora, a segunda chamada para os deputados confirmarem a redação final deste projeto de lei que quer garantir a concessão de renda mínima emergencial para as mães solteiras, aquelas em situação de pobreza que não têm cônjuge e nem companheiro. O autor do projeto é o deputado Carlos Henrique. Ele argumenta, na justificativa da proposta, que a pandemia da Covid-19 trouxe uma preocupação com os grupos vulneráveis da nossa sociedade. E as mães em situação de pobreza, que são chefes de famílias, são algumas dessa parcela da população que merece atenção. Resultado da votação. Votaram sim 57 senhoras e senhores deputados. Votaram não 3 deputados. Não houve voto em branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei número 1984, de 2020. Passamos agora às declarações de voto. Com a palavra para a declaração de voto, pelo prazo de 2 minutos, passaremos aos deputados. Celise Laviola, em seguida o deputado Sargento Rodrigues, e logo depois o deputado Dalmo Ribeiro Silva. Com a palavra para a declaração de voto, pelo prazo de 2 minutos, deputada Celise Laviola. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os deputados e ex-deputadas que estão conosco. Boa tarde aos que nos assistem pela TV Assembleia, pelas redes sociais, todas as nossas linhas gerais. Presidente, hoje eu quero agradecer a aprovação do Estado de Calamidade do município de São Sebastião do Anta, onde nós já temos dois casos confirmados, um município muito pequeno, sem nenhuma estrutura. Então, vem ajudar, vem auxiliar no momento de necessidade. Quero também parabenizar pela aprovação do projeto da deputada Ione, de 1934, que estabelece serviço virtual de informação e acolhimento às famílias com parentes internados com doenças infectivas contagiosas. Isso traz uma tranquilidade, isso é um momento em que essa lei está sendo apresentada, que a gente está vivendo um processo, podemos estar distante dos nossos pacientes doentes, isso é muito importante, é um projeto muito relevante, e eu trabalhei, me empenhei para que o Estado tivesse aí a telemedicina, o sistema virtual, o atendimento dos pacientes, fico muito satisfeita com essa preocupação e a aprovação da Assembleia, a aceitação do projeto, em que também as famílias vão ter as informações necessárias e poder acompanhar os seus doentes. Isso é muito importante. Mas eu já tenho um assunto diferente um pouco da pauta para tratar aqui, sabe, presidente? Nós temos um município de Alvaringa, onde nós já temos 29 casos confirmados, né, e 129 em investigação. Hoje, o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância de Saúde está lá em Alvaringa, para constatar se uma empresa que nós temos lá em atividade pode permanecer ou não em atividade, devido a esse número de casos, né, e a necessidade de cuidar da saúde do nosso povo. E aproveitando, eu quero dizer que esse município fica exatamente na divisa do nosso município de Tarumirim. Tarumirim é um município onde nós temos uma administração muito responsável. É um município onde eu sou majoritária, represento aquele município aqui na Assembleia com muita satisfação. É um povo muito querido, eu me sinto parte da comunidade de Tarumirim, e realmente sou. Eu quero dizer que ontem, né, embora essa situação já tenha sido resolvida, numa reunião com o 43º Batalhão da Polícia Militar em Dona do Valadares, e a Prefeitura Municipal de Tarumirim, é importante que a gente destaque o que aconteceu ontem lá aqui, né, mesmo com o povo não se interessado. Para ser sincero, o que não pode ser, o que não pode, ao ser abordado, qualquer cidadão, sendo ele militar ou civil, estando a paisano, não estando a serviço, o que não pode é, ao ser abordado, né, para que se cumpra uma legislação municipal, abordado da forma delicada e conveniente, sem nenhuma agressão, né, esse cidadão simplesmente sacar uma arma e apontar para uma mulher que está fazendo esse serviço. Diante da ameaça, qualquer um tem que se prevenir. Diante da ameaça, é uma reação natural que tem a prevenção. Ninguém é obrigado a saber que um cidadão apaisano é policial, e ainda que ele seja policial, essa atitude não é para ser tomada, né, a resposta pode ser dada, ele pode não querer obedecer a legislação, mas ele não pode tirar a arma para a pessoa que está atendendo. Isso não faz sentido, isso é imediativo. E eu quero dizer aqui que todos sabem o quanto eu defendo e respeito a polícia militar. Meu pai foi cabo da polícia militar. E eu defendo essa instituição, eu aprendi a amar a polícia militar. Mas isso não leva ao fato que todas as instituições têm bons representantes e têm pessoas abusadas, sabe, que abusam do que acham, do poder que acham que tem. Eu quero dizer que todos sabem, né, do serviço que está sendo, toda a população de Itarumirim sabe e apoia o serviço que está sendo feito lá. Lá nós estamos, sem nenhum caso, tendo Alvarenga e Dom Cavate em situações críticas, rodeando o nosso município. Isso é fruto de uma administração bem feita, de uma prevenção bem feita. E eu acordei aqui para parabenizar o nosso prefeito de Itarumirim, nosso, porque eu também me sinto de Itarumirim, o nosso prefeito de Itarumirim, Marcelo Bonfim, pelo excelente trabalho e a dedicação que ele tem. Parabéns ao João, nosso secretário municipal de saúde, toda a sua equipe que está envolvida na contenção da pandemia em Itarumirim. Nós não vamos parar com o nosso trabalho. Nada vai nos manter com relação ao nosso trabalho. Os secretos vão ser cumpridos, o trabalho vai ser feito, porque está sendo feito de maneira séria e adequada. É um prefeito muito responsável, um advogado conhecedor da legislação, incapaz de se abusar de qualquer poder ou de qualquer autoridade que ele tenha. Então, eu quero aqui dizer que o nosso povo e o nosso município estão com o prefeito e com o secretário de saúde. Estamos ao lado deles. Vamos defender-se. Quem ama, cuida. Itarumirim não vai se expor ao risco de saúde. Para finalizar, deputados. Muito obrigado, deputada Celise Laviola. Vamos passar agora para a declaração de voto pelo prazo de dois minutos. Deputado Sargento Rodrigues. Bom, presidente... Está me ouvindo, presidente? Positivo. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais colegas deputados e deputadas. Presidente, eu queria que você também me desse um pouquinho mais na declaração de voto, porque o assunto também que eu vou abordar diz respeito à fala da minha colega deputada aqui que antecedeu. Presidente, é por isso que nós temos que ter mais cuidados. Eu passei a votar não aos projetos de declaração da declaração da pandemia do coronavírus. Exatamente, presidente. Porque a gente passou a ter uma visão de que nós temos muitos municípios, presidente, que estão extrapolando e muito. Não é pouco, não, presidente? E muito. Primeiro eu quero dizer, presidente, que eu votei contra o PR de 1972, e é por isso que essa pauta precisa ser repensada. O projeto que, na sua justificativa, o consultor que elaborou, o relator, ele traz o seguinte, que 53%, 53,25%, segundo o IBGE, declararam negros ou pardos aqui em Minas Gerais. Então, como é que a gente prioriza mais da metade da população em uma determinada política? Então, eu votei não. Por quê? O projeto deveria obedecer, presidente? É o IDH, não é a cor da PEB. É o IDH dessas pessoas. Primeiro ponto. O segundo ponto, presidente, que eu queria deixar claro, é que votei contra o projeto de resolução exatamente para que a gente não seja aqui, não veja prefeitos como o de Itarumirim e como o prefeito de Camanducaia. Presidente Agostinho Patroso, eu estou aqui com o decreto municipal do prefeito Itarumirim. Primeiro, a colega deputada sabe, porque ela ingressa da CCJ, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, presidente, se não em virtude de lei. O prefeito não poderia baixar o decreto 771 de 15 de maio de 2020 e exigir o uso de máscara em via pública, porque não é lei. É um decreto municipal que não está amparado com as decisões do Ministério da Saúde e da Vigilância Sanitária. Então, ele poderia, sim, encaminhar o projeto de lei para a Câmara Municipal. Primeiro ponto. Segundo ponto, presidente, não foi muito bem do jeito que a deputada Seria Zaviola colocou. Infelizmente, o sargento foi abordado, presidente, por uma equipe de uma empresa de vigilância privada. Não se delega poder de polícia ou poder de fiscalização a uma empresa de vigilância que sai abordando as pessoas no meio do município, dentro do município, em via pública, para abordar se ela está usando máscara ou não. Primeiro, decreto municipal é ilegal. Teria que ser votado na Câmara Municipal. Segundo, não se contrata empresa de vigilância. Você não transfere o poder de polícia para que as pessoas sejam abordadas. A abordagem foi de forma incorreta. O sargento teve o braço tossido. Três pessoas o imobilizaram. Ele saiu com arranhões do cotovelo, na mão, nos dedos, saiu todo arranhado. Esses vigilantes, se eu fosse comandante do destacamento ou do pelotão, estariam presos e algemados na viatura. É isso que eu faria com esses vigilantes. E, certamente, as providências já foram tomadas, presidente. Ontem mesmo, eu estive no Procurador-Geral de Justiça e pedi providências imediatas para assustar os efeitos desse decreto municipal que é ilegal. É isso que dá quando a gente entrega determinadas decisões às pessoas que não têm competência. É isso que dá. Por outro lado, presidente, eu quero trazer aqui a Vossa Excelência. A Vossa Excelência conhece muito bem o sul de Minas. Camando Caia, o prefeito baixou o decreto, presidente. Está aqui o decreto, ó. Decreto municipal do prefeito de Camando Caia. Presidente, esse moço mandou estabelecer o toque de recolher na cidade. Talvez a Vossa Excelência não tenha ouvido essa palavra. Toque de recolher. Das 19 horas, está aqui, presidente. Olha, faz questão de deixar aqui no vídeo para a Vossa Excelência mostrar o artigo 9. Toque de recolher. Das 19 horas da noite até as 6 da manhã, ninguém pode transitar pelas ruas. Chama-se direito de ir e vir. Violação de cláusula petra. O prefeito também, por decreto, não pode fazer o que ele fez. Aí, presidente, ele não parou por aí, não. Ele proibiu a entrada de qualquer veículo, seja em transporte, passeio, de táxi, adentrar o município e, pior ainda, ele proibiu também de sair do município. Ou seja, ele implantou um verdadeiro terror na cidade de Camando Caia. Também foi denunciado pelo Ministério Público e eu peço a Vossa Excelência também que aprove o nosso requerimento cobrando do Procurador-Geral de Justiça uma posição do Ministério Público porque estão fazendo verdadeiras aberrações, rasgando a Constituição Federal, né, através de decretos principais. Isso é uma vergonha para o prefeito e para o país. Por fim, presidente, só quero aqui fazer um apelo rapidamente a Vossa Excelência, Vossa Excelência que é zeloso com essas questões. Eu aprovei, presidente, com o apoio dos demais colegas deputados, uma lei recente e o governador sancionou a Lei 23.642 que determina que o fornecedor sediado no Estado de Minas Gerais ao anunciar a venda de produtos e serviços por meio do comércio eletrônico informará de forma clara e ostensiva os meios adequados. Ou seja, o direito de arrependimento vai ter que estar em destaque na tela, no site da empresa que está vendendo. Mas, infelizmente, presidente, parece que a assessoria de imprensa da nossa casa escolhe alguns projetos e algumas leis para dar publicidade. Eu procurei na página da internet, procurei da nossa casa, presidente, no site da Assembleia, procurei, procurei e não achei nenhum. O Instagram da Assembleia, presidente, não parece ser Instagram da Assembleia dos 77 deputados. Parece muito mais um local onde a assessoria de comunicação publica aquilo que bem entender, aquilo que dá na cabeça e não aquilo que realmente deve ser publicizado pelo trabalho prestado pelos 77 deputados. Presidente, eu falei esses dias e vou repetir. Parece que alguns aqui não sabem. A Assembleia é a reunião dos 77 parlamentares. Infelizmente, presidente, a minha lei sequer foi publicizada no site da Assembleia ou no Instagram. Regista que o meu protesto, presidente, e, obviamente, preço providências à vossa excelência. Muito obrigado, presidente, e desculpe pela demora. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Vamos ouvir agora o deputado Dalmo Ribeiro Silva, em seguida deputado Ana Paula Siqueira, e, logo depois, deputada Leninha. Com a palavra, deputado Dalmo Ribeiro Silva, para a declaração de voto pelo prazo de dois minutos. Muito obrigado, presidente, Agostinho Patuz. Quero saudar todos os nossos deputados e deputadas, dizer à vossa excelência que mais uma etapa nessa reunião cumprida com votos importantes, pareceres fundamentados e também municípios agora reconhecidos calamidade oculta. Eu votei favoravelmente às matérias pertinentes todas nesse momento que estamos vivendo. Mas eu quero cumprimentar a vossa excelência e parabenizá-lo mais uma vez. No início dessa semana, logo pela segunda-feira, vossa excelência reuniu todos os presidentes de comissões que reúnem uma reunião muito produtiva. Vossa excelência preocupado, como sempre, com o funcionamento das comissões e tomou uma decisão acertada, presidente, com toda a nossa consultoria, fazendo agora, a partir do dia 1º de junho, o funcionamento de todas as comissões. Isso, sem dúvida alguma, de forma correta, de forma muito transparente e, principalmente, garantidora a todos os servidores, a todos os deputados, no protocolo de intenções firmadas por essa nossa casa. Quero manifestar a vossa excelência que está já designado para terça-feira, às 15h30, a reunião da nossa comissão de Constituição e Justiça. Hoje, presidente, remotamente, com o cílio de doutora Luísa, inclusive, também, de tantos outros assessores, eu quero manifestar que reunimos com os membros da nossa comissão de Constituição e Justiça. E já aprovamos para segunda-feira uma reunião, uma audiência pública com a presença da Procuradora-Geral, defensora pública do Ministério, da Defensoria Pública, Defensoria Pública, doutora Marina Laje, pessoa da Costa. A Defensoria Pública estará conosco, presidente, na segunda-feira, às 15h30, para discutir o tema proposto por nossa comissão quanto à atuação da Defensoria, da defesa dos direitos difusos neste momento da pandemia do Covid-19. Então, será, sem dúvida alguma, um momento importante que a Defensoria estará à Assembleia Legislativa perante a Comissão de Constituição e Justiça, prestando contas da sua atuação neste momento. Então, somente quero parabenizar, Vossa Excelência, em nome da nossa Comissão de Constituição e Justiça, nesse momento, agora, a partir de segunda-feira, o funcionamento de todas as comissões temáticas da Casa. É um novo passo que estamos vivendo e tenho certeza que caminharemos muito bem sob a presidência honrosa de Vossa Excelência. Muito obrigado e parabéns a todos. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Parabéns pela escolha e pelo tema tão importante que será tratado na próxima semana nesta Casa. Receba também, em nome de todos os membros da Comissão de Constituição e Justiça, as nossas congratulações. Vamos passar agora a deputada Ana Paula Siqueira, que terá o prazo de dois minutos para a sua declaração de voto. Deputada Ana Paula. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, colegas deputados e colegas deputadas. Quero dizer aqui a minha declaração de voto, votei sim em todos os projetos. Quero fazer um destaque aqui ao projeto de número 1972 barra 2020 de minha autoria conjuntamente com a Andréia de Jesus, também com a Leninha, que versa aí sobre a garantia de compilação dos dados para a população negra e preta do nosso estado de Minas Gerais. Quero antes dar os meus parabéns aqui ao nosso amigo e líder do bloco, André Quintal, pelo belíssimo parecer, robusto, contextualizado, e que externa muito bem o sentido desse projeto. Quero dizer também que são só com os dados compilados que nós vamos poder de fato garantir a visibilidade da população negra, garantir a qualidade do atendimento, considerando que dados são muito importantes para que todos tenham atendimento igual e vamos também com isso romper esse histórico processo de discriminação com a população negra, com a população preta, que é a população da qual eu faço parte, da qual eu também represento aqui no Parlamento. Vidas negras importam sim e é por isso que fica aí a nossa contribuição para Minas Gerais com um projeto que consideramos de bastante relevância. Quero também destacar aqui e cumprimentar o acordo de líderes que foi apresentado hoje, colocando para todos nós parlamentares e também para Minas Gerais a nova fase que estamos entrando do enfrentamento à pandemia. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais é uma das principais assembleias do Brasil que deu conta de lidar com esse momento difícil de enfrentamento da pandemia, do isolamento social, conseguindo realizar os seus trabalhos e agora, a partir do dia 1º de junho, inova com a realização de audiências e de reuniões das comissões, permitindo a participação remota dos cidadãos e cidadãos mineiras. Um abraço a todos e boa tarde. Muito obrigado, deputada Ana Paula Siqueira, cumprimentando a vossa excelência pelo projeto aprovado na tarde de hoje. Vamos ouvir agora a deputada Leninha com a palavra para a declaração de voto pelo prazo de dois minutos. Deputada Leninha. Boa tarde, presidente, boa tarde, caros colegas, deputadas e deputados. De fato, é uma alegria muito grande ter um projeto aprovado. Eu queria agradecer aos que votaram favoravelmente a nossa proposta. A aprovação desse projeto não é uma vitória da deputada Ana Paula, deputada Andréia, mas é uma vitória da população negra. Classificar raça e cor nos registros de atendimento, de acolhimento e óbitos nos permite, inclusive, definir melhor as políticas públicas para essa população. políticas públicas específicas, que dê conta, inclusive, dos IDHs tão baixos que a gente tem em Minas Gerais. Se a gente pegar municípios com territórios quilombolas, na maioria das vezes são os municípios que possuem o menor IDH do estado de Minas Gerais. Eu vejo o pai Pedro em um município próximo daqui do norte de Minas, com um grande território quilombola que apresenta um dos menores IDHs daqui da região. Eu creio que isso se repete em várias partes do estado de Minas Gerais. E com isso, com esses programas específicos, nós vamos, de fato, ajudar uma população que historicamente é mais vulnerável, que sempre esteve à margem das políticas públicas. 54,8% dos óbitos registrados são de pessoas negras e pardas. Por isso, essa aprovação é muito simbólica para nós e para o povo negro. Mas eu não poderia, também, presidente, deixar de fazer um agradecimento público à Semig. Na última terça-feira eu havia denunciado que houve corte de energia elétrica do povo Tuxá aqui na região de Pirapó e Buritizeiro e a energia foi reestabelecida porque foi também um acordo político que nós fizemos e o debate que nós estamos fazendo de PLs que durante a pandemia que não houvesse de fato a suspensão de água e de energia para os mais pobres. Então, a Semig reestabeleceu a energia e eu espero que a gente não tenha casos mais para ser denunciados aqui com relação ao corte desse serviço essencial para todos e todas. Mas em tempos de pandemia nós também havíamos feito um acordo de trégua com relação à reintegração de posse, com relação a evitar conflitos entre população tradicional e empreendimentos e hoje, presidente, nós somos surpreendidos. O Vale das Cancelas em Gran Mogol é o território inclusive onde está previsto um projeto de mineração mas há um conflito instalado há algum tempo com a empresa de transmissão de energia a empresa Mantiqueira e hoje nós somos surpreendidos de que a polícia militar juntamente com a empresa adentrou o território e a população está lá resistindo a um conflito grande instalado. Mais uma vez eu peço encarecidamente já que não há reuniões da mesa de conflito de diálogo de negociações que a gente pudesse nesse período de pandemia suspender todo tipo de conflito entre empreendimentos entre populações. Então, mais uma vez aqui eu quero registrar que nós devemos fazer valer aquilo que a gente discute e define aqui neste plenário. Um grande abraço muito obrigada a todos e todas. Muito obrigado deputada Leninha parabenizando também vossa excelência pelo projeto aprovado no dia de hoje. Vamos agora passar a palavra ao deputado Carlos Pimenta em seguida deputado Gustavo Santana e logo depois deputado Guilherme da Cunha. Com a palavra para a declaração de voto pelo prazo de dois minutos deputado Carlos Pimenta. Boa tarde Agostinho boa tarde aos colegas deputados aqui nós estamos em Montes Claros o friozinho anormal aqui na cidade esta noite passou nós passamos com muito frio mas isso é muito bom. Presidente eu queria abordar dois assuntos primeiro eu quero dizer que o governo Zeman ele começa a pagar as emendas parlamentares e o presidente isso é muito importante dos deputados para o enfrentamento da Covid eu sei que que graças esse fato aconteceu primeiro foi o acordo que a de Minas segundo teve a sua participação decisiva e isso é muito importante agora eu acabo de receber aqui a relação das emendas nós estaremos repassando recursos para Montes Claros são várias emendas minhas e dos outros deputados mas também eu quero dizer que é o município de Mato Verde de Monte Azul Bocaiúva Itacarambi Jequitaí Serra dos Aimores e São João do Paraíso estarão recebendo recursos importantes para o combate a Covid eu espero que esses recursos eles possam ser muito bem usados é um recurso que vem em boa hora muitos desses municípios não tem praticamente nenhuma estrutura a não ser um posto de saúde ou uma unidade básica de saúde a exceção das cidades maiores e o prefeito poderá comprar os equipamentos de proteção individual poderá adquirir medicamentos para atender a população mesmo porque nós estamos passando nós iniciamos a fase mais difícil da Covid aqui no estado de Minas Gerais a partir de agora os casos vão aumentar e é necessário que a prefeitura tenha o mínimo de estrutura para poder atender aos municípios outro assunto presidente eu queria dizer a vossa excelência que a Copasa ela resolveu abrir ou a caixa da maldade ou a caixa da incompetência porque a cidade de Montes Claros ela foi ela chegaram inúmeras contas abusivas aqui para o povo de Montes Claros isso saiu na imprensa aqui da cidade vários jornais noticiaram contas que a pessoa pagava 60 reais por mês 50 reais por mês taxa mínima chegaram contas de 1500 reais isso é um absurdo nós havíamos feito um compromisso recebemos a Copasa a Assembleia se manifestou várias vezes pedindo a Copasa primeiro que não cortasse a água das pessoas como é que nós vamos manter isolamento social se você não tem água para lavar as suas mãos para tomar um banho e agora a Copasa vem com essas contas abusivas isso é uma questão de polícia governador Romeu Zema eu vou encaminhar cobre dessas contas para o senhor para que o senhor tome a providência eu sei que quem está lá na Copasa está tratando da privatização da Copasa mas não pode tratar da privatização da Copasa esquecendo que nós estamos aqui em Minas Gerais iniciando o pior momento da Covid da pandemia de coronavírus pelo amor de Deus como é que você quer que o cidadão fique você está desempregado você não tem o recurso para comprar o alimento você não tem muitas vezes a rede de esgoto são sete brasileiros que não tem rede de esgoto e agora não vai ter água então eu quero manifestar a minha indignação eu estou pé da vida presidente com a Copasa porque elas não atendem ninguém o atendimento é só virtual você não tem como levar a sua conta você entra na internet para fazer a reclamação essa reclamação com certeza não chega às mãos de ninguém então a Copasa cartão vermelho nota zero para a Copasa e no caminhar da carruagem se continuar assim vocês vão levar também um não da Assembleia porque esse processo de privatização requer primeira atenção ao povo de Minas Gerais ao povo de Montes Claros muito obrigado presidente muito obrigado deputado Carlos Pimenta vamos passar agora ao deputado Gustavo Santana em seguida deputado Guilherme da Cunha com a palavra deputado Gustavo Santana parece que temos um problema na conexão do deputado Gustavo Santana vamos passar agora a palavra ao deputado Guilherme da Cunha com a palavra para sua declaração de voto pelo prazo de dois minutos deputado Guilherme da Cunha boa tarde presidente boa tarde colegas boa tarde a população de Minas que nos acompanha pela TV Assembleia presente hoje eu votei contrariamente a três proposições faço questão de me explicar sobre cada uma delas sentarei ser breve posso talvez me exceder um pouquinho no tempo em relação ao projeto de lei número 1934 senhor presidente que é o projeto que prevê obrigatoriedade de hospitais públicos e privados no estado de disponibilizarem de forma remota informações para as famílias dos pacientes eu entendo que a iniciativa é muito louvável é interessante é pertinente porém esbarra num problema de ordem constitucional a relação entre os hospitais os serviços de saúde e o paciente não é uma relação de consumo é uma relação de direito civil e para a gente poder legislar sobre os hospitais públicos a gente está dentro da prerrogativa da Assembleia de legislar sobre o serviço do próprio estado mas quando essa legislação é estendida também em privados a Assembleia entra numa esfera de legislação sobre direito civil que a meu ver é inconstitucional por força do artigo 22 inciso 1 da Constituição da República por essa razão presidente mesmo reconhecendo a importância do assunto votei contrariamente porque o projeto tal qual redigido a meu ver continha disposição constitucional em relação ao projeto de lei número 1972 que prevê uma série de obrigações em relação ao serviço de saúde para a população negra eu primeiramente agradeço o deputado relator porque incluiu parte das minhas sugestões ao projeto mas infelizmente não incluiu o suficiente digamos assim o que eu sugeri eu sugeri que qualquer compilação e divulgação de dados não apenas em relação à população negra mas a qualquer grupo étnico racial fosse feito a partir de critérios médicos critérios de saúde isso constou parcialmente na forma do parágrafo único acrescentado ao final do artigo 12b dispondo que haveria a extensão das obrigações para outros grupos caso fosse critério médico mas infelizmente em relação à população negra esse critério médico não está sendo observado e não constou no projeto então o que temos a gente tem uma situação em que os serviços de saúde ficam obrigados a coletar dados em relação à população negra e divulgar esses dados ainda que eles sejam irrelevantes do ponto de vista do tratamento de saúde do acesso ao serviço de saúde eu vejo dois problemas nisso o primeiro é que a gente vai forçar esses serviços públicos de saúde a disponibilizar em equipe para fazer essa coleta compilação e divulgação de dados equipe que poderia trabalhar no atendimento à saúde vai ser desviada prejudicando dessa forma o atendimento para todos e uma segunda questão seu presidente em relação à própria reação da população frente à população negra da população em geral frente à população negra a partir desses dados se eles não tiverem nenhuma relevância de saúde de atuação médica porque se esses dados constatarem uma menor prevalência da covid-19 na população negra ou menores impactos de mortalidade de comorbidades essa população pode acabar sendo negligenciada não queremos isso queremos que ela seja tratada de forma igual por outro lado se identificar uma maior prevalência que também não guarde relação com critérios de saúde e critérios médicos essa população pode ser discriminada e também não queremos isso não queremos por combustível numa fogueira racial em algo que não existe hoje dentro do treinamento da covid essas razões pelas quais votei contrariamente por fim em relação ao projeto de lei número 1978 que prevê a inclusão como diretriz de um auxílio para mães que não têm os cônjuges e que estão em situação de vulnerabilidade eu fiz a proposição para que o projeto contemplasse também os pais na mesma situação infelizmente não foi aceito votei contrariamente porque vejo que no inciso 1 do artigo aliás na linha A no inciso 1 do artigo 12 da lei número 23.631 de 2020 já há previsão como diretriz de auxílio às famílias em situação de vulnerabilidade famílias obviamente contemplam as mães sem o cônjuge e com filhos passando necessidade esse público já está contemplado já está dentro das preocupações e diretrizes do Estado não vejo razões para que seja destacado de maneira que poderia gerar uma situação de desigualdade perante a lei de pessoas igualmente vulneráveis meu presidente foram as razões pelos meus votos contrários agradeço a extensão do tempo para que eu pudesse ter oportunidade de falar sobre todas vamos seguir trabalhando juntos para que Minas possa superar o quanto antes todos os desafios da Covid na área de saúde e também com seus impactos fiscais muito obrigado muito obrigado deputado Guilherme da Cunha ouviremos agora os deputados Ulisses Gomes em seguida a deputada Marília Campos e logo depois a deputada Ione Pinheiro com a palavra para a declaração de voto pelo prazo de dois minutos deputado Ulisses Gomes presidente ela privatizada qual o interesse que prevalecerá nós sabemos que em época de crise sobretudo agora em pandemia normalmente você tem época de crise para quem vende uma situação preocupante para quem compra talvez seja muito bom talvez seja esse interesse do governo e época de pandemia não é hora de vender o patrimônio público a toque de caixa então é uma preocupação do qual a Assembleia tem que acompanhar cobrar da empresa pública que é a Copasa uma maior responsabilidade para melhorar os seus serviços e a gente não pode discutir dessa forma a toque de caixa como o governo quer fazer eu queria também no que diz respeito das empresas públicas presidente trazer uma preocupação muito grande que estamos tendo com relação a CEMIG por inúmeras denúncias havia recebido denúncias de cinco municípios na nossa região município de Poço Fundo Nova Resende Machado Campos Gerais e Peranguçu com relação até encaminhei um requerimento aprovado nessa casa cobrando explicações e providências da CEMIG sobre a interrupções do serviço de energia nesses municípios publicamos essa matéria senhor presidente mas nove municípios de ontem para hoje já apresentaram mais de trinta denúncias municípios de Brasópolis Aliadora Puzo Alegre Marilha da Fé Marginho Delpho Moreira São José da Alegre Jacuí Pedral e Poço Fundo ou seja em apenas um dia da denúncia que havíamos recebido algumas já triplicou o número diante desse questionamento então quero registrar presidente a enorme preocupação que a gente tem mais de trinta manifestações só hoje pela manhã de cidadão cidadãs mostrando afirmativamente a situação dos municípios porque a CEMIG vem cortando energia nesses municípios eu queria aqui então pedir publicamente a CEMIG que nos dê resposta nesse sentido e obviamente aos deputados e deputadas que também tem essa situação que a gente possa se unir nessa ação para que tenhamos uma resposta efetiva não só documental mas ir lá resolver solucionar o problema e por fim presidente eu tenho ao longo desse período questionado e a gente vem apontando a grande preocupação que a gente tem tido com relação a subnotificação dos casos de covid no estado a enorme preocupação nós estamos agora completando 15 dias que o estado fez uma opção de tirar a informação essencial do seu boletim epidemiológico e diz respeito aos casos de casos suspeitos que já passava da ordem 120 mil casos suspeitos e fica o governador se vangloriando por conta de ser o 25º estado com menos casos de covid agora e se compara por exemplo ao Ceará que tem mais casos mas lá está testando é só testar que vai aparecer e aí nós estamos vendo os casos que estão comparados pelos cartórios 1.088 mineiros morreram supostamente de síndrome respiratória um aumento presidente no mesmo período comparado ao ano passado de nada mais nada menos do que 838% ou seja sem teste não tem como dizer que a situação de Minas tem casos abaixo ou os números que está mostrando hoje e por fim olha a matéria que nós vimos hoje publicada no estado de Minas sem abre aspas diz assim a matéria sem cumprir protocolo do Ministério da Saúde Minas Gerais tem 160 mil testes de covid disponíveis mas só fez 20 mil o estado é o segundo estado aí sim é o número real é o segundo é um segundo estado com menor índice de doença no país mas também é um dos que menos realiza teste a secretaria confirmou presente que ainda não cumpre o protocolo nacional de testagem o Ministério da Saúde eu volto a afirmar enviou para Minas Gerais exatamente 160 mil 552 testes para diagnosticar o covid e o estado usou apenas 20 mil e 700 testes até ontem o Minas Gerais tinha 8 mil e 11 casos confirmados sendo 240 mortes mas infelizmente como eu disse o estado não está testando então este dado que foi publicado no jornal comprovado pelos índices que nós estamos vendo nos coloca numa situação muito preocupante Minas Gerais hoje pode ter cerca de 8 vezes caso mais do que aquilo que o governo está afirmando isso faz com que prefeituras cheguem a tomar decisões equivocadas faz com que a população fique desnorteada com qual informação é real e nós precisamos nos unir no combate a essa pandemia tendo dados para tomar decisões então é muito preocupante o estado o governador levar o estado da forma como está levando sem dados consistente para tomada de decisões é uma preocupação grande do qual a assembleia por muitos deputados aqui vem questionando o estado então presidente eu queria fazer essa denúncia da Copasa da Semig mas principalmente no enfrentamento da qual o governador vem desinformando a população mineira e também nacional porque vem publicando que Minas Gerais passa uma situação tranquila e não é verdade por fim presidente vamos lembrar o bom estudo que nós ouvimos na semana passada na assembleia com o Instituto Federal do Sul de Minas quando trouxe a preocupação do crescimento das fronteiras onde o estado de São Paulo e Rio de Janeiro estão trazendo o vírus para o nosso estado e o governador até o momento não tem sequer uma barreira sanitária no estado para controlar a entrada e o trânsito do vírus no nosso estado então é muito preocupante fica aqui o nosso alerta e a busca de respostas e soluções do governo do estado Muito obrigado deputado Ulisses Gomes vamos passar agora a deputada Marília Campos em seguida deputada Ione Pinheiro e logo depois deputado Arley Santiago com a palavra para a declaração de voto pelo prazo de dois minutos deputada Marília Campos Boa tarde presidente deputados deputadas e o povo mineiro que nos assiste em mais um dia de funcionamento da Assembleia onde fizemos votações importantes senhor presidente eu votei sim em todos os projetos no que homologa o estado de calamidade pública em vários municípios aproveitando para parabenizar deputado João Leite deputado Ione deputado Carlos Henrique pelos projetos e também ressaltando a importância do projeto apresentado pelas deputadas Leninha Andréia e Ana Paula que ocupam um lugar nesse parlamento trazendo a agenda do povo negro trazendo a agenda da diversidade trazendo a agenda dos direitos dessa população onde o nosso país é devedor desse povo então parabéns por esse projeto e queria aqui ressaltar o projeto 42020 que eu acho que é um projeto muito pertinente que não foi votado hoje mas é um projeto que ajuda na agilização dos investimentos em saúde na questão do enfrentamento à pandemia e que eu julgo da maior importância esse redirecionamento dos recursos dos fundos e eu gostaria então que o deputado Ulisses reconsiderasse a rejeição à emenda que eu apresentei que procura também caminhar nessa perspectiva e senhor presidente eu queria apenas agora dizer que o dia de hoje é um dia de muita importância o dia 28 de maio dia 28 de maio é o dia internacional de luta pela saúde da mulher é o dia nacional de luta pela redução da mortalidade materna eu quero aqui trazer os dados do Ministério da Saúde de 1996 a 2018 morreram 39 mil mulheres 92% dessas mortes eram mortes evitáveis e agora com o processo de pandemia onde o sistema de saúde está sobrecarregado seja em função do tratamento seja em função de centenas milhares de pessoas que tinham plano privado e agora migram para o sistema SUS nós temos o receio que o nível de mortalidade materna possa aumentar em função do acesso das mulheres mães ao sistema de saúde também não só trazendo um problema para as mães como também para as crianças e eu estou inclusive hoje senhor presidente registrando dois projetos que procuram facilitar o acesso das mulheres que vão ser mães para garantir o tratamento não apenas para assegurar a saúde das mulheres como também a saúde das crianças e eu aproveito então para pedir uma atenção especial a esses projetos para que a gente vote em regime de urgência para garantir vida às mulheres de Minas Gerais muito obrigada senhor presidente senhoras deputadas e deputadas muito obrigado deputada Marília Campos vamos passar agora a palavra a deputada Ione Pinheiro pelo prazo de dois minutos passou a declaração de voto deputada Ione Pinheiro parece que nós estamos com um problema com o áudio tem que ativar o áudio aí deputada boa tarde presidente boa tarde demais deputados quero agradecer vossa excelência pela inovação do nosso projeto hoje agradecer a Ulisses relator e a todos os deputados que com certeza a gente é um projeto relevante nós sabemos o tanto que o coronavírus é cruel que ele afastra as pessoas não deixa que as pessoas que a gente ame não deixe a gente o paciente no hospital muito grande e a ação desse serviço virtual vai ajudar amenizar humanizar essa angústia vivida devido a este afastamento quero no momento também presidente parabenizar o governo de Minas com dois programas que o Alô Minas e esse programa também que foi lançado que é de percuração de poços artesianos quero aqui parabenizar o governo governador Romeu Zema por essas duas atitudes que ele tem feito de ajudar os municípios e na oportunidade gostaria de pedir a vossa excelência também que colocasse um outro projeto nosso em votação que é de extrema importância que é o projeto que veda a cobrança de água e luz para os hospitais públicos filantrópicos durante o período dessa pandemia acho que é um momento crucial que os pais estão passando e o projeto por alcançar os hospitais não mais é só agradecer que Deus continue te iluminando muito obrigada presidente muito obrigado deputada Ione Pinheiro parabenizando a vossa excelência pelo projeto tão relevante que faz com que aqueles que tem doentes internados possam ter de forma remota informações e o acompanhamento para a tranquilidade dos familiares das pessoas doentes internadas em Minas Gerais agora de volta já o deputado Gustavo Santana vamos passar a palavra ao deputado Gustavo Santana em seguida deputado Arlen Santiago depois deputado delegado Eli Grilo com a palavra por dois minutos para a declaração de voto deputado Gustavo Santana senhor presidente senhoras e senhores deputados a todos que nos acompanham pela TV Assembleia senhor presidente minha fala hoje vai ser muito rápida que infelizmente minha conexão havia caído eu estava numa reunião remota com alguns parlamentares juntamente com o nosso governador Romeu Zema aonde estava reivindicando aquela situação que nós debatemos ontem aí na Assembleia a fábrica a instalação da fábrica de lítio lá em Juiz de Fora nós estávamos cobrando do senhor governador para que seja o vale do Jequichonha respeitado que seja lembrado que no momento desse num momento onde que estão passando com dificuldades econômicas no Minas Gerais inteiro principalmente naquela região nós não podemos perder com que o Jequichonha seja respeitado e que se seja feito a voz ativa junto a todos os membros lá da empresa CBL de que essa CBL pertence 30% ao governo do estado para que consiga sim fazer uma implantação da unidade lá em Tinga ou na região do vale de Jequichonha para que aquela reivindicada estamos com um problema com o deputado Gustavo Santana vamos passar a palavra ao deputado Arley Santiago em seguida retornamos ao deputado Gustavo Santana parece que temos problemas também com o deputado Arley Santiago vamos passar a palavra então ao deputado delegado Eli Grilo com a palavra para sua declaração de voto por dois minutos deputado delegado Eli Grilo Boa tarde presidente boa tarde colegas deputados eu gostaria de fazer uma um pequeno atendo na palavra do deputado Luiz Cisgomes deputado de acordo com as informações da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais o número de mortes por síndrome respiratória aguda grave até a vigésima semana epidemiológica de 2018 foi de 158 mortes em 2019 foi de 185 mortes em 2020 1.435 mortes isso até o dia 16 de maio quando completou a vigésima semana epidemiológica então tem umas divergências aí e aqui é muito pra cima esse número precisa ser analisado até porque os nossos estados vizinhos tiveram Rio de Janeiro e São Paulo muito mais e Minas é o segundo estado que menos testa só perde no Rio de Janeiro viu então nós precisamos analisar isso precisa testar a nossa aprovação para que possa realmente ter uma análise presidente eu gostaria que vossa excelência nos ajudasse nós temos um projeto na assembleia de suma importância que é o projeto do plantão digital algumas cidades já estão fazendo para salvar a situação veja bem quando nós temos uma prisão lá em Conceição das Alagoas ele tem os policiais que colocaram vítimas e testemunhas no mesmo carro para conduzir para Uberaba quando se trata de noite e final de semana o projeto sendo aprovado a gente começa a instalar o plantão digital para acabar com isso presidente isso é no estado de Minas Gerais todo é uma economia de 10 milhões por ano o momento se faz necessário nós estamos expondo aos nossos companheiros policiais e pessoas que se servem de testemunhas para um ato criminoso a risco nós não podemos fazer isso isso é no estado inteiro existem cidades que estão distantes a 140 quilômetros da seda regional e de volta são 280 quilômetros então esse plantão digital é de suma importância nesse momento e eu peço encarecidamente vossa excelência que dirija essa casa eu falei hoje com a diretora por favor coloque esse projeto em andamento devolvo a palavra ao senhor presidente muito obrigado deputado Eli Grilo esse projeto realmente é importante já esteve na pauta e nas reuniões com os líderes vamos tratar novamente da sua inclusão vamos ouvir agora novamente o deputado Gustavo Santana que retornou o seu sinal com a palavra deputado Gustavo Santana senhor presidente senhoras e senhores deputados vou ser rápido devido ao meu sinal aqui senhor presidente é só para falar que estivemos agora numa reunião remota com o governador Romeu Zema onde cobramos dele eu e vários parlamentares sobre essa instalação da fábrica em Juiz de Fora desse material que é retirado da cidade de Itinga do lítio aonde falamos que reivindicamos que não abrimos mão para que o Vale de Jequichonha seja respeitado então todo o Vale de Jequichonha pode contar com este parlamentar e com vários parlamentares que eu tenho certeza que vamos fazer com que a voz do Jequichonha volte a ser uma voz ativa neste governo de Minas Gerais um grande abraço senhor presidente um abraço a todos que nos acompanham muito obrigado deputado Gustavo Santana vamos passar agora a palavra as deputadas Andréia de Jesus logo em seguida a deputada Laura Serrano e depois o deputado doutor Jean Freire com a palavra a deputada Andréia de Jesus pelo prazo de dois minutos para sua declaração de voto Boa tarde presidente boa tarde colegas boa tarde a todos aqueles que nos assistem primeiro quero agradecer aqueles que inclusive na minha declaração de voto quero agradecer a todos os parlamentares que confiaram e fizeram o seu voto positivo em relação ao PL que nós apresentamos nessa casa e dizer que estendo as minhas colegas Ana Paula e Leninha que também inauguramos algo novo que é construir com três parlamentares de partidos totalmente distintos construir juntos iniciativas que respondem a uma demanda muito maior do que os partidos até hoje foi capaz de transcrever e transformar em normas e regras para reduzir a discriminação racial presidente quero trazer os dados hoje no jornal inclusive no estado de Minas aponta pesquisas que quatro vezes os números de negros mortos com a pandemia são quatro vezes maior nós precisamos com compromisso com a vida que essa casa tem demonstrado exigir que o governador apresente de fato testagem e que nessas testagens nesse atendimento que vem o registro de raça e de cor para que também a gente possa de fato com dados de qualidade a gente apresentar políticas de eficácia a gente observa que principalmente em São Paulo onde que é um epicentro da contaminação ele está concentrado na periferia ele chega nos centros nas capitais mas o aumento de número de pessoas contaminadas e de mortes vão para a periferia hoje os jornais também demonstram no estado de Minas que o número de cidades do interior contaminada tem aumentado então para que a gente todo mundo que é da gestão aí gestão de política pública sabe o quanto é importante a gente conhecer os dados e saber quem são o grupo que está em situação de risco e como eles vivem trazer também aqui que é extremamente importante nesse momento não só a gente tem marcadores epidemiológicos que recorte raça e cor de pele para que também a gente possa orientar de forma normativa as secretarias de saúde do estado inteiro para que a gente possa de fato apresentar soluções e as soluções elas estejam recorte de acordo com o comportamento de quem está sendo contaminado e por último presidente é isso para a gente ter estabilidade financeira para a gente ter estabilidade na economia para a gente fazer qualquer outro debate que inclusive esbarra nas privatizações a gente precisa sanar essa crise sanitária que vai continuar se prolongando se o estado não apresentar dados com mais contundências como os dados que a gente exige com o nosso projeto de lei é uma conquista do movimento negro sim mas mais do que isso nós conseguimos inaugurar na assembleia legislativa um debate que por muitos anos ficou silenciado pela ausência de corpos negros ocupando essa casa com essa consciência de que quem quem está morrendo é também aqueles que mantém a economia funcionando é aqueles que ganham e gastam imediatamente então esses precisam garantir a vida até para garantir a economia avançando obrigado aos colegas e dizer que parabenizo também a casa pelo fato da gente voltar com as comissões e trazer a voz do povo para dizer das suas demandas e que não seja dita só por nós obrigado muito obrigado deputada Andréia de Jesus parabenizando a vossa excelência pela aprovação do seu projeto conjunto com a deputada Leninha e deputada Ana Paula Siqueira vamos ouvir agora ouviríamos a deputada Laura Serrano mas parece que ela teve um problema de conexão passo então a palavra ao deputado doutor Jean Freire com a palavra deputado doutor Jean Freire pelo prazo de dois minutos para sua declaração de voto direto do Jequitinhonha senhor presidente muito obrigado e obrigado por falar direto do Jequitinhonha porque eu vou tratar hoje como sempre falo nas minhas falas Jequitinhonha em Mucuri mais uma vez não poderia ser diferente boa tarde senhores deputados caros colegas mineiros povo do Vale do Jequitinhonha povo que vive aqui que mora aqui nessa região que sabe a verdadeira labuta os amores e as dores de estar sempre aqui senhor presidente eu este final de semana fiz um vídeo postei um vídeo não imaginava que ia dar a repercussão que teve sobre a questão do lítio da exploração do lítio nessa que é a região que menos desenvolve nesse estado de Minas Gerais deu uma repercussão e pra surpresa minha foi feita uma reunião nesse exato momento acabou de acabar uma reunião com o governador do estado uma reunião solicitada pelo deputado Zé Silva diga-se de passagem o deputado Zé Silva pediu que eu estivesse presente nessa reunião por legitimidade eu sou o deputado mais bem votado e moro nessa região nós temos outros deputados nós temos o Marquinhos de Carbonita que é do Vale de Chonha por surpresa eu não estava na reunião e o Marquinhos também não estava na reunião pra discutir o desenvolvimento do Vale cadê ser republicano o que que é ser novo o que que é ser novo me diga então eu quero aqui usar a minha prerrogativa de deputado e solicitar uma reunião que já solicitei eu tenho aqui requerimento solicitando reunião com o governo do estado desde o início do ano pra discutir o desenvolvimento do Vale de Chonha não é pra fazer plano de desenvolvimento não porque esse nós estamos cansados de ter eu posso apresentar vários planos e por sinal muito bem feitos o último plano de desenvolvimento do Vale de Chonha foi feito pela Fundação João Pinheiro muito bem feito e trata sobre a cadeia produtiva do minério a Codemig fez um plano de desenvolvimento muito bem feito e trata sobre a cadeia produtiva do minério por sinal a Codemig que é sócia da CBL a Codemig investiu recurso no Instituto Federal de Araçuaí meus caros colegas investiu 3 milhões o deputado Reginaldo Lopes investiu também nós fizemos uma parceria e ali foi feito no Instituto Federal de Araçuaí de onde tem a maior produção a maior reserva de lítio que é em Tinga e Araçuaí deste país ali foi feito um laboratório de mineralogia ali foi dado as condições caro presidente Agostinho 14 para que desse prosseguimento a esse a essa questão do lítio pois bem nós temos aqui sim condições de tecnologia então eu solicito que possamos repensar de maneira verdadeira e unir de maneira verdadeira não se faz união excluindo os deputados que aqui moram que aqui vivem e que aqui são os mais bem votados então eu quero solicitar com todo o respeito que tem tido e o senhor é prova disso quero solicitar ao governo de estado ao companheiro que tanto admiro Guilherme da Cunha quero uma reunião com o governador de estado para lhe apresentar os estudos que foram feitos creio eu que o governo de estado tem conhecimento quero agradecer ao senhor deputado Augustinho Batruz caro presidente eu solicitei para que fizesse um debate dessa questão do desenvolvimento e o senhor já me deu o sim eu quero lhe agradecer por isso nós precisamos de uma vez por todas discutir mas não é fazer estudo não o povo do Vale de Acheonha está cansado de ser estudado nós queremos estudar essa é a diferença nós estamos cansados então chega de explorar e levar as nossas riquezas daqui do Vale de Acheonha eu quero aqui pedir a cada deputado a cada parlamentar e a cada político sério desse estado e dessa região de Minas Gerais que é a que menos desenvolve unir-vos de maneira verdadeira é hora de nós alavancarmos o desenvolvimento aqui e senhor presidente só mais atenção para uma situação que o senhor pediria ao senhor que encaminhasse ao judiciário mineiro um pedido as pessoas também estão tendo fome de justiça um caro amigo meu deputado doutor Ronaldo de Pedra Azul solicitou que pudesse pedir ao tribunal de justiça para que o interior pudesse digitalizar seus projetos e também que pudesse ser feito esses encaminhamentos da maneira que nós estamos trabalhando aqui na Assembleia Legislativa são essas as minhas falas eu conto com cada um dos deputados aqui presente o nosso muito obrigado muito obrigado deputado doutor Jean Freire vamos retornar agora a palavra a deputada Laura Serrano parece que já com a sua conexão ok com a palavra para a declaração de voto pelo prazo de dois minutos deputada Laura Serrano boa tarde senhor presidente boa tarde colegas deputados hoje eu venho declarar o meu voto em relação a dois projetos da pauta de hoje o primeiro deles é em relação ao projeto 1972 de 2020 de autoria das deputadas Andréa de Jesus Ana Paula Siqueira e Leninha eu como defensora da gestão pública eficiente como defensora das tomadas de decisões baseadas em dados em evidências eu sempre serei favorável a toda e qualquer medida que esteja voltada para uma melhoria e um aumento da coleta de dados de dados disponíveis para a tomada de decisão para a pesquisa científica para a tomada de decisão gerencial então avaliando esse projeto que foi apresentado pelas deputadas a gente percebe que o resultado prático desse projeto e a aplicabilidade dele para a população está justamente na obtenção e na coleta de dados etnorraciais para poderem ser avaliados estudados e subsidiar decisões lembro aqui que o fato de se coletar esses dados não quer dizer necessariamente que eu defenda que haja ou que não haja uma correlação entre a cor e a possibilidade de contrair a covid-19 ou mesmo de agravamento dos seus sintomas mas até mesmo para que a gente possa avaliar se existe ou não alguma correlação nesse sentido é necessário que os dados sejam coletados e por isso sempre serei favorável a projetos que visem aumentar os dados disponíveis para que a gente possa estudar essas estatísticas e tomar melhores decisões baseadas em evidências para ter melhores resultados para a população já dizia Peter Drucker quem não mede não gerencia e é importante que a gente meça os nossos dados para poder tomar as melhores decisões e por fim eu quero declarar meu voto também em relação ao projeto 1984 de 2020 de autoria do deputado Carlos Henrique que inclui as mães chefes de família que são aquelas mães a rimo de família sem cônjuge ou sem companheiro e que estão abaixo da linha de pobreza para que possam receber a renda mínima emergencial e temporária é importantíssimo que o estado seja um estado focado em saúde segurança e educação mas a gente não pode permitir que em estado nenhum exista pessoas vivendo abaixo da linha de miséria abaixo da linha de pobreza passando fome então nesse momento de pandemia nesse momento de grave crise econômica é importante que essa renda mínima emergencial também seja estendida às mães a rimo de família sem cônjuge dos companheiros e que estão aí abaixo da linha de pobreza muito obrigada seu presidente muito obrigado deputada Laura Serrano vamos ouvir agora o deputado Antônio Carlos Arantes em seguida deputado Bruno Engler com a palavra para a declaração de voto pelo prazo de dois minutos deputado Antônio Carlos Arantes boa tarde senhor presidente boa tarde a todos nossos parceiros deputados deputadas queria comentar aqui presidente é o seguinte eu não vou entrar no detalhe dos números do coronavírus porque eu não aperfeiçoei os números não sou especialista mas é só olhar os hospitais olhar os hospitais de campanha até agora estão vazios é só é só analisar isso que eu acho que tem tudo a ver uma coisa com a outra não vou citar um nome porque eu não tenho essa autorização mas conversando com o diretor de hospital aqui em Belo Horizonte ele disse que as previsões do hospital e recebimento de pessoas com coronavírus estão todas furadas já era para agora no final de maio já está bastante ocupada chegando pensava-se que poderia chegar em próximo de 80% 90% não tem nem 10% então os números a prática para mim está muito clara que Minas Gerais realmente está fazendo um trabalho diferenciado isso não é só no horizonte não na área da minha cidade São Sebastião eu falei isso nem hoje com o Fernando Alvarela que é o nosso provedor mesmo é isso ninguém tem duas pessoas internadas tranquilo ninguém na UTI sem nenhum problema e a região de uma forma geral mas presidente é só notícia ruim é só pânico problema na economia só não tem um setor que está salvando o país o agronegócio enquanto há aí previsões de queda do PIB de 4% talvez até mais e determinadas áreas com queda tipo turismo 90% caindo é um negócio absurdo o agronegócio cresce no mínimo 1.3% de forma pessimista podendo chegar a 4% o valor da nossa produção nosso PIB do agronegócio graças a quem? graças a esse produtor que no passado o Budeiro Balbato denominou como Jeca Tatu aquela pessoa tipo assim de forma pejorativa o bobão lá da roça eu sou da roça eu sei bem o que é isso eu era jovem que eu ia estudar na cidade tinha essa discriminação quem diria o produtor rural salvando o país o agronegócio embalado a China depende de comida depende de alimento do mundo e só acha viável no Brasil soja mais de 100 reais a saia nossa ação inocultura mandando carne para a China nossa agricultura da mesma forma nossos produtores de soja o nosso produtor de café fazendo a diferença no momento de tanta falta de emprego o cafeicultor empregando empregando gente do norte de Minas da Bahia e outras regiões para apanhar o café para gerar renda desenvolvimento então o café do sul de Minas ele faz com que muita gente do norte de Minas tenha alimento o ano inteiro que quer ganho durante essa convite no café como é fantástico esse nosso café como o nosso produtor evoluiu hoje quando se fala de produtor rural nós falamos de tecnologia de pouca fala de produtividade fala de qualidade a gente fala de sustentabilidade principalmente também que é muito importante o produtor está muito consciente do seu papel também na preservação e é totalmente possível você preservar e produzir e gerar oportunidade de pôr comida na mesa do brasileiro em toda parte do mundo então minha gente quando você levantar cedo e tomar café você sabe que ali na sua mesa está ali o trabalho está o suor do nosso produtor que muitas vezes nem ganha dinheiro muitas vezes tem problemas com tempestes da natureza muitas vezes com problemas de carotes de roubo no campo muitas vezes mas ele está lá firme não trabalha 24 horas por dia 8 horas por dia não tem uma carga horária ele trabalha 12, 12, 16 sábado, domingo feriado dia santo não tem dia não esse é o nosso produtor e o Brasil vai sair se Deus quiser dessa grave crise econômica causado por essa pandemia do coronavírus porque se não fosse isso o Brasil estaria crescendo estaria gerando mais emprego vai sair através do agronegócio então parabéns para o produtor rural especialmente produtor de café que agora há 4 dias atrás foi o dia do cafeicultor foi o dia do café o dia internacional do café então quero congratular com todos vocês eu que também sou um produtor rural que amo o campo e também tiro o sustento da minha família também trabalhando no campo através dos nossos negócios um abraço e que Deus proteja o nosso produtor e o nosso trabalhador rural muito obrigado deputado Antônio Carlos Arantes passaremos agora a palavra ao deputado Bruno Engler com a palavra por 2 minutos para sua declaração de voto deputado Bruno Engler Obrigado Sr. Presidente boa tarde ao senhor a todos os colegas e a todos aqueles que nos acompanham Sr. Presidente eu votei favoravelmente a todos os projetos na sessão de 1 eu votei contra o projeto 1972 que visa garantir o atendimento de saúde a populações negras ah mas eu sou contra o atendimento de saúde a populações negras não claro que não só que esse projeto ele vem para impor uma narrativa de que hoje não há esse atendimento o que é uma grande mentira a gente não pode ser hipócrita e aplaudir os profissionais de saúde dizer que eles estão de parabéns para depois dizer que eles praticam racismo institucional que eles atendem pior os negros ou que deixam de atender os negros eu ouvi na justificação o relator falando que era preciso fazer essa discriminação positiva ou essa ação afirmativa para combater o racismo institucional que impede o atendimento aos negros não existe isso no sistema de saúde os nossos profissionais de saúde atendem qualquer cidadão que chegar lá precisando de ajuda e eu não posso ser hipócrita de um dia bater palma para o profissional de saúde dizer que ele é um herói e no outro dia entender que ele é racista e que a Assembleia Legislativa precisa ensinar ele a como não ser racista é uma vergonha é uma palhaçada e é uma narrativa da esquerda sempre tentando dividir as pessoas sejam jogando mulheres contra homens gays contra héteros ou negros contra brancos nós somos um só povo o povo brasileiro e o povo brasileiro precisa vencer essa pandemia unido reconhecendo o trabalho heróico dos profissionais de saúde e não dando a entender que eles discriminam contra qualquer população que seja muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Bruno Engler cumprido o objetivo da convocação a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para reunião especial de terça-feira dia 2 de junho às 14 horas nos termos de edital de convocação levanta-se a reunião você acompanhou direto